Então pessoal, dando sequência aqui a instalação da Active32, eu vou estar mostrando para vocês agora a central já conectada na energia elétrica e consequentemente a instalação de um sensor sem fio para a gente poder testar a central. Então vamos lá. O primeiro passo é, antes de ligar a energia elétrica da central, você deve verificar a pinagem entre 110 e 220 volts. Então isso é muito importante, porque se você ligar invertido vai queimar a central. Então vamos observar esse ponto antes de fazer a ligação. Então vocês podem observar que a central já está conectada, o teclado já está aceso, já está me informando um problema na central, então vamos apertar o problema, enter. Está me acusando de problema de bateria, porque a bateria ainda não está conectada na central, então por isso está acusando esse problema. Então vamos lá.